De Ti Distante De Ti Distante Na grande floresta de cimento armado Quantas vezes triste eu quase chorei Por sentir saudade do feliz passado Na cidadezinha onde me criei Pois aqui a gente paga o alto preço De ganhar o nome e perder a paz Eu vivo distante mas não a esqueço Minha Santa Helena lá de Goiás O meu rio verde cor de esperança Meu companheirinho a quem tanto quis Minha escolinha meu amor criança Minha Santa Helena que me fez feliz Muito brevemente vou vê-la de novo Pois minha saudade nunca se desfaz Que Deus abençoe todo o seu povo Minha Santa Helena lá de Goiás 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 Obrigado.